O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Por que? Por que? No! Por que você vai ficar em uma casa? Você vai matar con a família? Você vai matar com a família, seno uma. Não dá pra te sentir mal. Eu não tenho nada, mas não ganha mais uma, mas por que você quer. Qual é a família? Qual é a família? Não saiu. Não saiu. Não saiu. Não saiu. Amém. 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 Agora... Agora eu não vou falar. Não faz parte de se pediram. Não faz parte da minha vida. Não faz parte de me dizer isso. Você vai ir. É isso aí... É isso aí... Tadrza! Tadrza! Tadrza, pessoal! Tadrza! . 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 Mas, o que você quer? Não se esqueça de dizer que você não tem nada. Não tem nada. Kamal Khanna, você está aqui. Eu quero dizer que você tem que o país, ou o país, ou o país, ou o país, ou o país, você vai ficar com a relação. Você não tem nada. Não é o que você acha, não é? A minha vida é muito boa e a gente não sabe como ela. Como você está no final? Você não sabe que cada um homem não está a minha vida. Ainda não, eu não tenho cumprimento. Ainda não. O que você está fazendo? Não tem dinheiro. Você tem muito tempo, Arcelana, muito tempo. O que é isso? O que eu quero dizer? Não, o que eu quero dizer? Ou eu quero dizer? Eu quero dizer que não se esqueça de novo. Você não me engano. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que esse negócio é bem. Mas eu não vou falar com vocês. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer? O que eu quero dizer? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Eu sei o que é isso. Não, não, não. Você sabe o que você sabe? Isso! Você não sabe. Você não sabe. Você está estando com a lei. Você não sabe. Você não sabe. Você não sabe. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA 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 E A CIDADE NOVA Você quer dizer que você está na sua vida? Você quer dizer que você está na sua vida? Sim. A sua vida é a sua vida. A minha vida é a sua vida. Sua vida é a sua vida. Você quer dizer, meu Deus é a minha vida. A sua vida é a sua vida. Mas o trabalho é a sua vida. A vida é na sua vida. A vida é a sua vida. A vida é a sua vida. O que é o que é? Amém. O que é esteja? Senhor, meu irmão, lhe chama do Senhor artistas porque é o Senhor meu irmão, esse é nome de rar amém. Quando você me leva a um salário? Senhor, amém. é o senhor e um filho Eu não sei se você quer. Eu não sei. Eu estou dizendo... Eu não sei se você quer. Eu estou esperando. Eu estou esperando. Eu estou esperando. Eu estou esperando. Amém. 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 A verdadeira que você não me quis dizer, você não vai ter estaura. Que você não se lembra o que você se tornou. A verdadeira que você não fique. A verdadeira que você não se caiga. Você não vai ter estaura. E aí? A verdadeira que você atuando. A verdadeira que você rouxe aqui a frente. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?